Não há impossíveis para Deus Não há impossíveis para Deus Quando Deus quer operar Abre o mar, fecha a cova Quando Deus quer operar Deus toma o menino e mata o gigante Com trezentos ganha batalha Com a vara abre o mar Fecha a cova, abre cova Com o seu poder Ele é o Deus tremendo que beleja por você Não há impossíveis para Deus Não há impossíveis para Deus Quando Deus quer operar Abre o mar, fecha a cova Quando Deus quer operar Não há impossíveis para Deus Não há impossíveis para Deus Quando Deus quer operar Abre o mar, fecha a cova Quando Deus quer operar Deus abre as portas e muda as estações Acalma a tempestade Acalma a tempestade Fecha a boca dos leões Manda fogo lá do céu E mostra o seu poder Ele é o Deus tremendo que beleja por você Abre o mar, fecha a cova Quando Deus quer operar Abre o mar, fecha a cova Quando Deus quer operar Mas abre o mar, fecha a cova Quando Deus quer operar Mas abre o mar, fecha a cova Quando Deus quer operar